O Fício da Imaculada Conceição Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposo do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Senhora, lábios meus, dizei anunciar Os grandes louvores da Virgem, Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, Cheia de graça divina, Formosa ilusão. Dai pra essa Senhora, Em favor do mundo, Pois os reconhece, Como defensora. Deus os nomeou, desde a eternidade, Para a Mãe do Verbo, Com o qual criou, Terra, Mar e Céus, E vos escolheu. Quando Adão pecou, Por esposa de Deus, Deus a escolheu, E já muito antes, Em seu tabernáculo, Morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Possa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sinde em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me de inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus o salve-meza, Para Deus o nada, Coluna sagrada, De grande firmeza, Casa dedicada, A Deus sempre eterno, Sempre preservada, Virgem do pecado, Virgem do pecado, Antes que nascida, Vostes virgem santa, No ventre de tozo, Diária concebida, Sois mãe criadora, Dos mortais viventes, Sois dos santos porta, Dos anjos senhora, Sois forte esquadrão, Contra o inimigo, Estrela de Jacó, Refúgio do cristão, A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, E todas as suas obras, Com elas ou não, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, Ponde, Senhora, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Viva e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja o Pai, A Filha, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus o salve, Trono do Grão Salomão, Arca do concerto, Velo de Gedeão, Iris do céu clara, Sacé da visão, Favo de sanção, Florescente e vara, A qual escolheu, Para ser mãe sua, E de vós nasceu, O Filho de Deus, Assim vos livrou, Da culpa original, De nenhum pecado, Há em vós sinal, Vós que habitais, Lá nessas alturas, E tendes vosso trono, Sobre as nuvens puras, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com gosto, valor, Glória seja, Pai, Ao Filho e Amor também, E é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Da trindade e templo, Alegria dos anjos, Da pureza e exemplo, Que alegras os tristes, Com vossa clemência, Horto de deleites, Palma de paciência, Sois terra bendita e sacerdotal, Sois da castidade, Símbolo real, Cidade do altíssimo, Porto oriental, Sois a mesma graça, Virgem singular, Qual lírio cheiroso, Entre espinhas duras, Tal sois vós, Senhora, Entre as criaturas, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sê de meu favor, Virgem soberana, Livra-me de inimigo, Ponga o seu valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus o salve, cidade, De torres guarnecida, De Davi com armas, Bem fortalecida, De suma caridade, Sempre abrasada, Do dragão a força, Foi por vós prostrada, Ó mulher tão forte, Ó invicta Judite, Que vós alentastes, O sumo Davi, De Egito curador, De Raquel nascer, No mundo salvador, Maria Nolodeu, Toda é formosa, Minha companheira, Nela não há mágoa, Da culpa primeira, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livra-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus o salve, Relógio que andando atrasado, Serviu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem suba, Assuma as alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas, Com os raios claros, O sol da justiça, Esplandece a Virgem, Dando ao sol cobiça, Sonhos lírio famoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vós a lumeais, Fizestes nascer, Sol tão fecundo, E como com nuvens, Cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, Que a sua ira, Se a partir de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, E é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, De estrelas coroada, Vós acima dos anjos, Sois purificada, E Deus a mão direita, Estais de ouro nada, Por vós, Mãe de graça, Mereçamos ver, Adeus nas alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Aos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, E porta que estás, Para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem, Vosso nome, E os céus vossos, Lusão sempre amado, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os flamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhora em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. 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 Amém! Amém! Subicantes vos logamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde de corpo e de alma E que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar, a verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti e que cresce em mim, é tua luz, verei a luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vós, irmãs, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção das pessoas do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia. Bom dia. Hoje, 21 de setembro, a igreja lembra o apóstolo Mateus Levi, cobrador de impostos, e por isso nossa cor vermelha, porque foi mártir também, santo apóstolo e mártir Mateus, e hoje intercede por nós junto a Deus, intercede pela igreja, então vamos colocar em tensão a nossa igreja, igreja da Palavra Viva de Deus, conservadora, toda a igreja de Cristo, que sempre precisa de muita oração, da força também dos santos e dos mártires. Iniciemos pedindo perdão e misericórdia para que a nossa oração seja bem acolhida por Deus nosso Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. E levemos o hino de louvor, todos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, vai-nos por sua oração e exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-lhes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça, na medida em que Cristo lhe é deu. Ele foi quem instituiu alguns como os apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsarial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e eu firmamento a obra de Suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite, à noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Somente a verdade eu devo falar Pregando o Evangelho em todo lugar Eu vou pela estrada só anunciando Fazer o que Jesus está nos mandando A boa nova Bíblia nos diz Quem lê todo dia será feliz A boa nova Bíblia nos diz Quem lê todo dia será feliz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Aprendei, pois, o que significa Quero misericórdia e não sacrifício De fato, eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estamos concluindo a semana E no último domingo É um evangelho forte para toda semana Falava da misericórdia A parábola do filho pródigo A misericórdia do pai Jesus falava principalmente Do coração do pai Que não quer perder ninguém E fica sofrendo Quando alguém se afasta de casa Pelo pecado Pela falta de fé Pela falta de vivência Da religião E espera o retorno E se alegra, faz festa Pede para fazer festa O céu faz festa Por um só pecador Que se converte E hoje, então, temos O chamado de Levi Cobrador de impostos E eram considerados pecadores Porque, assim Trabalhavam com os impostos Com o dinheiro Com a coleta do povo Tinha que passar para os romanos Os judeus estavam sob o domínio Do império romano Mas, sempre Tiravam um pouco Um e outro Então, assim Eram considerados Também pecadores E, na casa de Mateus Onde Jesus foi jantar Havia muitos amigos O Levi E os fariseus Não viram com bons olhos isso Então, Jesus Mais uma vez Recorda a eles Que Deus Não afasta os pecadores Por causa do pecado Ao contrário Deus Ele se encarna Vai ao encontro Dos pecadores Vive no meio dos pecadores Para Justamente Ajudá-los Para libertá-los Do pecado Devemos Considerar que Sim, Deus Não aceita o pecado Não pode conviver O pecado Porque Deus é santo E diz a palavra Sede santos Porque eu sou o santo Então, há um pensamento Até hoje É que Todo mundo se salva Porque Afinal O inferno não existe Ninguém vai para o inferno Mas não é bem assim Deus pede a conversão Deus Quer a conversão E as pessoas Nós precisamos Nos converter Para entrar no céu Precisamos Deixar o pecado Deixar o mal Porque o céu É ausência de mal Então Não podemos Entrar no céu Se carregamos O mal no coração Coração cheio de pecado Por isso O processo de conversão De purificação Deve acontecer Aqui e agora Por isso A urgência Também da conversão Mas Não significa Rejeição Como faziam os fariseus Ficavam afastados Daqueles que eram Considerados pecadores Os publicanos E ficaram criticando Jesus Porque Se aproximava deles Então nós também Como discípulos De Jesus O nosso mestre Assim Não nos afastamos Das pessoas Que consideramos Assim Fora Do segmento De Jesus Porque não vivem A religião Porque Não observam Certas normas Muito pelo contrário Buscamos nos aproximar Dessas pessoas Convidá-las A conversão A seguir o evangelho Por isso Também O papo Profeta Pedro II O via de Jesus Esse apelo Do anúncio Da palavra De falar De dizer Olha o tempo Está Está Ficando curto Está breve Jesus Vai voltar Precisamos nos converter Precisamos nos colocar Em dia Pelos sacramentos Etc E essa é uma grande verdade Nós também Então aproximando-nos Fisicamente Fazemos este convite Vamos no meio Do povo No meio Dos pecadores Mas também A aproximação espiritual Através da oração Aliás Essa é a mais importante Ainda Porque Muitas vezes Não podemos nos aproximar Fisicamente Mas espiritualmente Sim A nossa oração Santo Rosário Pela conversão Dos pecadores Deve ser Constante E permanente Essa intenção Invocar A misericórdia Do Senhor Então queremos Agradecer a Deus Pela palavra Bonita Desta semana Desse Deus Bondoso Misericordioso Paciente Usa muita paciência Para conosco Não nos castiga Por causa do pecado Mas espera sempre A conversão Até o último momento E Deus que nos convida Também a imitá-lo Na sua misericórdia Não Quero sacrifício Mas misericórdia Diz a Jesus Cita uma frase Uma palavra Do Antigo Testamento Essa é uma grande verdade Deus se abraça Sobretudo Com a caridade Com o amor O amor que cura O amor também Que perdoa Vamos ficar um pouco Em silêncio Pensando então Nesta palavra Agradecer a Deus Agradecer a Deus Conscientes das nossas fraquezas Peçamos humildemente A Deus nosso Senhor Forças para cumprir A sua palavra E viver no dia a dia Após cada prece Digamos A vós Senhor Nosso louvor e gratidão A vós Senhor Nosso louvor e gratidão Louvor a vós Senhor Por todos que foram chamados Para o serviço do reino E responderam com generosidade A vosso chamado Nós vos bendizemos A vós Senhor Nosso louvor e gratidão Louvor a vós Senhor Por todos que vos buscam Com sinceridade de coração E aproximam-se de vós Encontram a paz E a misericórdia Nós vos bendizemos A vós Senhor Nosso louvor e gratidão Louvor a vós Senhor Pelos leigos cristãos Que em nossos dias Se empenham em testemunhar a fé Em seus ambientes E despertam a muitos Para a vida de fé Nós vos bendizemos A vós Senhor Nosso louvor e gratidão Louvor a vós Senhor Por todos que são misericordiosos Estendem suas mãos A seu coração Aos necessitados Aos pobres Aos abandonados no mundo Nós vos bendizemos A vós Senhor Nosso louvor e gratidão Guardai-nos todos Senhor Deus Em vosso coração divino Fortalecei nossa fé Nossa esperança E dai-nos a graça De ouvir em cada dia Vossa voz Que nos chama em vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém Pai, eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Jesus Cristo Eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Espírito Santo Espírito Santo Eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Ora, irmãs e irmãos Para que o meu e vosso sacrifício Seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso Recebo, Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ao honrarmos a memória De São Mateus Nós vos apresentamos Ao Pai Nossas preces e oferendas Para que considereis Com amor A vossa Igreja Vós que nutriste a sua fé Com a pregação dos apóstolos Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Da verdade justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E cheio de bondade Pastor Eterno Vós não abandonais o rebanho Mas o guardais constantemente Pela proteção dos apóstolos E assim a Igreja É conduzida pelos mesmos pastores Que pusestes à sua frente Como representantes De vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Por ele Os anjos Celebram vossa grandeza E os santos Proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associarmos aos seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Osana nas alturas A segunda oração Na verdade, ó Pai Vós sois santo Sois a fonte De toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Que de que se tornem Para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ao Senhor Santo para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por muitos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória De mim Tudo isso Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Vossa igreja Pai Todo poderoso Na unidade para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos e cestas, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Anjos de Iquitóris pecatamundi. Miserale nobis. Anjos de Iquitóris pecatamundi. Miserale nobis. Anjos de Iquitóris pecatamundi. Dona nobis, Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada, mas e sem uma palavra serei salvo. Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada, mas e sem uma palavra serei salvo. Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada, mas e sem uma palavra serei salvo. Porque o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade vossa, amém 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 Graças e louvores se dêem a todo momento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Coração Imaculado de Maria Sede a nossa salvação Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salva-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lava-me Paixão de Cristo Confortai-me O bom Jesus Ouvime Dentro de vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe de vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me E mandai-me ir para vós Para que eu com os vossos santos vos ouve Por todos os séculos e séculos, amém Oração à Virgem Maria Alma de Maria Santificai-me Coração de Maria Inflamai-me Mãos de Maria Amparai-me Olhos Imaculados de Maria Olhai-me Lábios de Maria Falai-me Dores de Maria Fortalece-me Ó doce Maria Atendei-me No coração de Jesus Escondei-me Não permitais Que de vós me afaste Dos meus inimigos Defendei-me Na hora da morte Chamai-me E levai-me Para o meu querido Jesus Para convosco O amar e louvar Por todos os séculos Dos séculos, amém Rezemos-me Sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Mãe da Igreja Rogai por nós São José Rogai por nós São Mateus Rogai por nós Padre Romulo Profeta Pedro II Rogai por nós Oremos Ó Deus Ao participarmos Da alegria da salvação Que encheu de júbilo São Mateus Recebendo o Salvador Em sua casa Concedei Sejamos sempre Refeitos A mesa daquele Que veio chamar A salvação Não os justos Mas os pecadores Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém E tem paz Deus sempre Eu vos acompanho Graças a Deus São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Defendei-nos Com vosso escudo Contra os embustes Exiladas do demônio Seja ele dominado Por Deus Instantemente Vos pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitar no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Procurando perder as almas Amém Louvor das criaturas ao Senhor Obras do Senhor Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor Bendizei ao Senhor Anjos do Senhor Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Águas do alto céu Bendizei ao Senhor Potências e potências do Senhor Bendizei ao Senhor Lua e sol Bendizei ao Senhor Astros e estrelas Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Chuvas e orvalhos Bendizei ao Senhor Brisas e ventos Bendizei ao Senhor Fogo e calor Bendizei ao Senhor Frio e ardor Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Orvalhos e garoas Bendizei ao Senhor Geada e frio Bendizei ao Senhor Gelos e neves Bendizei ao Senhor Noites e dias Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Luzes e trevas Bendizei ao Senhor Raios e nuvens Bendizei ao Senhor Ilhas e terras Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Montes e colinas Bendizei ao Senhor Plantas da terra, bem dizei ao Senhor Mares e rios, bem dizei ao Senhor Fontes e nascentes, bem dizei ao Senhor Louva e exaltai-o pelos séculos sem fim Baleias e peixes, bem dizei ao Senhor Passos do céu, bem dizei ao Senhor Fedras e rebanhos, bem dizei ao Senhor Filhos dos homens, bem dizei ao Senhor Louva e exaltai-o pelos séculos sem fim Filhos de Israel, bem dizei ao Senhor Louva e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem dizei ao Senhor Servos do Senhor, bem dizei ao Senhor Louva e exaltai-o pelos séculos sem fim Almas dos justos, bem dizei ao Senhor Santos e humildes, bem dizei ao Senhor Jovens, Misel, Ananias e Asarias Louva e exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Amém Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai do céu, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós São Bento Rogai por nós Instrumento de Deus Rogai por nós Coração de ouro Rogai por nós Último Profeta Rogai por nós Querido Filho Rogai por nós Ponta do Baraço de Abraão Rogai por nós Filho Amado Rogai por nós Porta Voz de Deus Rogai por nós Santo Filho Rogai por nós Filho Ilustre Rogai por nós Caneta de Deus Rogai por nós Predileto Filho Rogai por nós Filho do Coração de Deus Rogai por nós Luz dos Olhos de Deus Rogai por nós Início da Vinda de Jesus Rogai por nós Instrumento de Muita Grandeza Rogai por nós Filho Obediente Rogai por nós Santo Paciente Rogai por nós Santo Piedoso Rogai por nós Mensageiro de Deus Rogai por nós Anjo de Luz Rogai por nós Pai Amoroso Rogai por nós Razão da Existência de Deus Rogai por nós Luz de Deus Rogai por nós Escritor dos Assuntos Sagrados Rogai por nós Defensor das Vestes Rogai por nós Pedra Preciosa Rogai por nós Servidor Autêntico Rogai por nós Razão da Volta de Jesus Rogai por nós Caminho para Deus passar Rogai por nós Razão do Amor de Jesus Rogai por nós Joia de Deus Rogai por nós Pedra que Maria escolheu Rogai por nós Últimas Palavras de Deus Rogai por nós Filho Corajoso Rogai por nós Profeta dos Últimos Tempos Rogai por nós Fiel Amigo Rogai por nós Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus Rogai por nós Escada de Deus Rogai por nós Maior Historiador Rogai por nós Filho da Luz Rogai por nós Homem Simples Rogai por nós Homem Justo Rogai por nós Instrumento Afinadíssimo Rogai por nós Líder do Pequeno Rebanho Rogai por nós Santo Papa Pedro II Rogai por nós Chave que abrirá um novo reino Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Oremos Ó Deus Que por misericórdia Vos dignastes escolher um homem simples Para ser seu porta-voz Fiel amigo e último profeta Ouvia as nossas preces E faze-nos fiéis a sua santa vontade Obedientes as suas palavras Ajude-nos a caminhar E ser filhos da luz para sempre Amém Um convite que Deus já está fazendo Anticipando Da festa que Ele vai nos oferecer Que diz hoje dia 15 de agosto de 2014 Tudo o que vocês vêm fazendo por mim Conheço um por um Em véspera de festa O que promoveu Procura ver Se não ficou nada para trás Assim estou sendo Minha festa Para os meus convidados Como já está sendo Quero que Nenhum Aliás Quero que venha Para receber O que eu tenho a dar E não tirar De ninguém Daí sim Isto é o que venho prometendo Tudo conforme já foi escrito Meus anjos prontos estão Com os meus dozes apóstolos Em uma carruagem de fogo Do céu descerá Onde toda a humanidade Possa ver Assim como João Paulo II fazia Anunciava-se No momento que seu avião Iria pousar E ele ficava contente Por ter grande recepção Das pessoas que vinham Receber Nesse sentido mesmo Vai ser Comigo Só os filhos da luz É que poderão estar Perto de mim Jamais os filhos ingratos Que precisam ver primeiro Para crer Que este dia Viria a acontecer Meus filhos Tudo o que vocês Vêm fazendo por mim Conheço um por um Por isso esta festa Preparada já está sendo Feita há muito tempo Pelos que meus anjos Pelos que meus anjos Pelos meus anjos Vem fazendo a última ceia Para depois entregar a cada um O presente que venho prometendo Olha que tudo conforme foi escrito Cumprindo já está Que primeiro o filho do homem Deveria ser rejeitado E é isso que vem acontecendo Para comigo A igreja que deixei a Pedro I Vem sendo violada Este sacrilégio Para comigo é imperdoável Quem eu encontrar Quem eu encontrar Quem eu encontrar O sol Desses que vem virando As costas para mim Jamais terá parte comigo Nenhum apóstolos Fez isto para comigo A não ser Judas E de lá para cá É o que vem acontecendo Pior do que Judas Me fez Esses hereges Não terão mais nada de mim Perdão só se dá A pessoa que sabe reconhecer Seus erros diante de mim Do contrário Nada mais tem a receber Deus onipotente Pedro II É uma explicação bem clara Deus pela sua tão grande misericórdia Ainda continua Esclarecendo Para que ninguém Erre Para não cair na armadilha Do adversário Como diz ele aqui Esse perdão Perdão só se dá Para a pessoa que sabe Reconhecer o seu erro Diante de mim Do contrário Nada mais tem a receber Você imagina Sai na rua Procurando aí Sai Para ver se encontra A pessoa que diz assim Não Eu respeito Todas as leis Tem Mas é raro Muito raro Então Ele que vê tudo Sabe Conhece tudo Olha que tudo Conforme foi Escrito Cumprindo Já está Que primeiro O filho do homem Deveria ser rejeitado Mas Quantos católicos Tem aqui em Taquaras Quanto? A gente não sabe Mas tem bastante Mas eles fazem a vontade De Jesus? Não fazem Não fazem a vontade Não sabem Reconhecer o certo Pelo errado Porque o certo É como a gente faz Não querendo se engrandecer O certo é como a gente faz Toda a vontade de Jesus O errado É o que faz a vontade dos padres Eu gostaria Perguntar pra ele Se o padre mandar você Botar a mão no fogo Vocês põem? Não Então como é que vocês Fazem a vontade dele? Não está na Bíblia? Ai daquele que confia Homem que confia no outro Nós temos que confiar No que está escrito Na palavra Na Bíblia Então procura-se Quem é que faz a vontade De Jesus? Quem está fazendo a vontade? Só menos as pessoas escolhidas As pessoas escolhidas Então o que é que mais resta Pra vinda de Jesus? É o convidado Que ele diz São os convidados Que estão Que já está sendo preparada Diz ele aqui Pronto estão com meus doze apóstolos Em uma carruagem de fogo Do céu descerá E quando isso acontecer O que é que esses católicos Que pegam a hóstia na mão Que anda tudo mal vestido Isso era uma obrigação Dos dirigentes da igreja Isso era uma obrigação deles Não minha Mas Deus me chamou Porque sabia e confiava No meu trabalho Mas isso era dever deles Agora Como você viu O padre excomungar Uma mulher dentro da igreja Porque ela pega o hóstio E dá pro cachorro Eu acho que o cachorro É É uma coisa que Que a gente está vendo Que ele não tem nada de culpa Ele é um animal Mas tanto o padre Como a mulher Todos eles são culpados São culpados Porque se tivesse cuidado Só com o povo Para Deus Ninguém entraria Má vestido Ele não deixaria Ninguém O cachorro andar Dentro da igreja Não deixava Essas mulheres Que parecem O corpo todo Não deixava Mas eles estão ligando Para isso Não estão ligando Então o culpado Para mim Ele excomungou ela Mas ele também Que se for chegar Na presença de Cristo Ele vai dizer Tu é que fosse culpado Tu é que fosse culpado Tu não zela Por tua casa E a minha Onde é que está o zelo Ele vai dizer Tu é que tua casa Tu não zela Tu não queres Ninguém lá dentro Da tua casa Fazer bagunça Pois não Na minha tu deixaste É isso aí gente É o que está acontecendo Se foram eles mesmo Como está na Bíblia Que mataram Jesus Está na Bíblia Pelo menos Que o pouco Que entende Que li Foram eles Os sumi sacerdotes Não Crucificai Crucificai É o que estão fazendo Meu Deus do céu Será que ninguém Enxerga isso Será que ninguém Enxerga Diz ele aqui Essa festa Eu estou fazendo Mas não estou tirando Nada de ninguém Eu não vim para tirar Para fazer minha festa Mas se promove uma festa lá É tirado do bolso do povo O povo tem que pagar a festa Que festa é esta Aqui Jesus já está bem claro Dizendo Fazer a festa Mas sem tirar nada de ninguém Deus não precisa Não tem necessidade mesmo Mas como é que eu vou fazer uma festa Sem ser o povo ajudar Não Como que não Antigamente era assim Não sei se alguém aqui Ainda se lembra Morava no sítio A festa da igreja Era o povo Que fazia Dando o seu donativo Um dava a galinha Outro dava o porco Um boi para matar O povo aqui dava Mas agora não Agora se você Ajuda Ainda se quiser comer o churrasco Você tem que pagar o churrasco Isso é que é triste E o povo não enxerga isso aí É uma realidade Então De mal para pior Cada vez está indo E agora Aparece na internet Coisas que Não dá para acreditar Nós estamos vivendo Num mundo desse Meu Deus Não estão reservando Nem criança Crianças tão lindas Parece uma boneca Sem a cabeça Estão matando Lá no Iraque Matando as pessoas Como se mata o animal É um terrível É uma coisa terrível A doença invadindo As drogas agora Mais pior do que a outra Arrebentando com toda a pessoa E a pessoa Meu Deus Por que que não A igreja Não vê isso Por que que a igreja Ah meu Deus Isso é que me dá Assim uma revolta por dentro A igreja Por obrigação É que devia estar Orientando o povo A igreja Deveria ser assim E não Campanha 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 e campanha Só penso por esse lado Campanha e mais campanha É Não dá Não dá Sinceramente não dá para entender Eu não sei Isso é o segredo de Deus Mas tudo que está acontecendo Tão rápido Para mim parece que Esse ano ainda vai dar Alguma coisa A gente não sabe o que é Mas pelo desrespeito Com a igreja Os bandidos entrando Jogando a osta no chão Vão dar a osta As partículas que caem Todo mundo pisa em cima Mulher entregando A osta Parece assim como Tregando pedacinho de pão Em bolacha Ah Ainda quer dizer Que está certo isso aí Só cego Que não Só pessoa mesmo cega Que não enxerga Eu lamento dos meus parentes E da Labi Que eles estão lá dentro E não admite O que eles não querem É nosso tipo Porque se nós aqui Aqui Se eu deixasse Como as outras é A igreja aqui nunca Caberia O povo não caberia mesmo Superlotava Mas eu só faço aqui Como Deus quer E não como eles querem Por isso que Deus entregou Essa igreja na minha mão Porque aqui não tem bispo Não tem cardeal Aqui não tem papa Que manda aqui Quem manda aqui é Deus E eu obedeço O que Deus pede É isso que está acontecendo O povo escolhido Está vindo cá Para o meu lado O povo escolhido Não sou eu que escolho Como é que eu vou escolher Eu não sei se ele Está agindo certo Se ele não está mais Deus está sabendo Todos que estão vindo E aqui permanece São o povo escolhido Por ele Só tem um porém Não faça confusão Não faça intriga Perdoe sempre Para que você possa ter o direito Se do contrário Se promover qualquer coisa Contra esse trabalho Essa igreja Você não vai dizer Que culpado sou eu Porque eu não faço isso É prestar bem atenção Você que está aqui Junto conosco Não faça confusão Porque aqui está A força O céu inteirinho Aqui dentro E o trabalho E o livro Que todo dia A mensagem Que vai vindo É o poder Do Espírito Santo Completo E isso aí Tem que ser Muito respeitado Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui dentro E o meu povo lá fora Do Brasil E em outros países Eu abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Canto Página 213 Deixa-me Te contar uma história Para depois não reclamar Diga então Que viste um simples homem Que ganhou um novo nome Para Deus anunciar Um lindo livro Escrevi contando tudo Só profecia que do céu Veio pra mim Anunciando para toda a humanidade Que esse tempo é o começo do fim Deixa-me De contar uma história De contar uma história Que esse tempo é o começo do fim Um lindo livro que escrevi contando tudo Só profecia que do céu veio pra mim Anunciando para toda a humanidade Que esse tempo é o começo do fim Um lindo livro que escrevi contando tudo Um lindo livro que escrevi contando tudo Só profecia que do céu veio pra mim Anunciando para toda a humanidade Que esse tempo é o começo do fim Um lindo livro que escrevi contando tudo De contar uma história Um lindo livro que escrevi contando tudo Um lindo livro que escrevimos Amém.